Fala meus queridos, seu amigo Wagner aqui, tudo bom pessoal? Hoje é sexta-feira dia 27 né, 27 do 1 Então pessoal, ontem a gente colocou as moedas do 3 de 30 Graças a Deus as moedas do 3 de 30 ontem a gente chegou aí a 51% em menos de 24 horas Tá bom? As análises do dia 26 As análises do dia 26 na quinta-feira Em menos de 24 horas deu aí mais de 51% Show de bola Então, pra você pessoal que não tem tempo de operar, não sabe analisar um gráfico Tô dirigindo aqui, tá tremendo um pouco o vídeo Não sabe analisar um gráfico ainda, tá aprendendo E você quer pegar as minhas melhores entradas Eu te dou as minhas melhores entradas no mercado de criptomoedas Algumas pessoas chamam sinais de entrada né Então eu faço análise ali durante o dia Faço a busca do ativo Vejo os melhores ativos que tá ali dando entrada E aí eu coloco, é só você assinar ali É a área, seja membro do canal Você vai receber todas as nossas análises lá Aí tem o nível 1, tem o nível 2 e nível 3 No nível 1 pessoal, você pega de segunda, quarta e sexta No nível 2, de segunda a sexta E no nível 3, você pega aí de domingo a domingo É o mais recomendado, é o nível 3 E aí pra você ver o 3 de 30 desde 2020 Que eu iniciei o 3 de 30 A gente tem sucesso, as moedas sobem, graças a Deus E ontem, menos de 24 horas Se você ver no meu canal aí o resultado do 3 de 30 Que eu venho colocando Você vê as moedas explodindo de preço Não é porque agora o mercado tá mais otimista Momentaneamente aí Mesmo quando o mercado tava caindo Pessimista Corretoras aí fechando, falindo Eu tava colocando as análises do 3 de 30 E batendo Por quê? Não importa o momento do mercado, o cenário O que importa é quem é que tá fazendo análise Realmente ele conhece? Realmente ele sabe fazer uma análise? Então é isso Eu vou monitorar o mercado Eu vou fazer a minha análise E as moedas que eu estou operando Eu coloco as minhas melhores entradas pra você Lá na área de membro do canal Aí é só você assinar E seja membro, você vai pegar as minhas entradas Beleza? Aí pra você que não tem tempo É um ótimo serviço pra você Eu dou o meu melhor Pra poder lhe atender lá Beleza, pessoal? Então é um vídeo rápido aí Pra poder te orientar E também pra você que tá chegando novo Que tá perdido Tá falando Wagner, onde é que eu pego as análises? Onde é que eu faço isso? Onde é que eu faço aquilo? É só você ir lá na área de membro Tem assim, assinatura Você ir na página principal do canal Tem uma aba que o nome é assinatura Você vai lá E clica naquela aba de assinatura E você pega as análises Beleza? Tá complicado aqui pra gravar Muito buraco Então é isso, pessoal Só clicar lá Na área de assinatura E que você que tá chegando novato Você vai pegar as minhas melhores entradas lá Beleza? Então eu vou parar esse vídeo por aqui Porque tá muita buraqueira Tá balançando muito Um abraço Até mais Deus abençoe a todos Vamos pra cima! E aí 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 E aí